Fala pessoal, bem-vindos ao canal Deu na Infogame, Giovanni aqui falando, justamente com o Xandão Gameplay, galera, que tá ali. É, galera, olha aqui, o que que apareceu de novo aí, o nosso amigo da reciclagem trouxe novamente. Ultimamente o nosso amigo da reciclagem tá trazendo bastante coisa aí, como vocês podem ver, trouxe outro computador. Anteriormente ele tinha trazido aí o quê? Foi um computador também, não foi? Que a gente não pagou. Galera, demos 10 reais pra ele, naquele outro computador que eu pedi pro pessoal dar o valor. Só que tinha pessoa falando pra dar 50, 60, só que a gente deu 10 reais. E esse aqui, adivinha, demos 10 reais também. E quando ele vim da próxima vez, a gente vai dar um agrado pra ele, que ele tá trazendo bastante coisa, galera. É crise, né? Ferro velho. Cara, sabe o que eu tô achando? Ele tá trazendo bastante coisa aqui porque o ferro velho não tá abrindo. Então ele tá sem aonde vender, né? Então tá trazendo aqui, eu acho que é isso. Quem comprou esse PC aqui, galera, foi o Xandão. Pagou 10zão nesse desktop aqui. Branquinho é o famoso Neo PC. Ó. Gabinete branquinho da época aí, né? Tinha um adesivozinho aqui colado aqui, ó. Parece ser do Banco do Brasil, hein? Tem especificações do PC do lado. Tem especificação, né? Tá com driver de DVD. Então, tá batendo essa especificação aqui, ó. Então, segundo aqui as especificações, processador 0. D310 de 2130 de velocidade, sistema operacional Linux. Caraca, 26 aplicativos já instalados. Olha a memória RAM, pessoal. Você tá com o teu computador de 8GB de RAM. Acho que tá gargalando. Você tem um PC assim com essas especificações, né? Eu tenho, eu tô usando. Tem gente que tem. 256, pô, 256. 256? Então, pra você que achar aí, ó. Ai, 8GB é pouco. Aí, ó. 256 de RAM. Olha o HD de 40. Tá até que menos 40. Sabe o que é o HD de 40, né? É, né? Com certeza. Tem SATA, mas é extremamente difícil. Os membros também já sabem, né? Os membros já sabem. Ah, então, se você quer spoiler do que que está acontecendo, quer ter acesso a certos tipos de vídeos, antes de todo mundo, se torne um membro aí por apenas 7,99. Você, além de estar ajudando diretamente o canal, você tem acesso a conteúdos exclusivos. Basicamente é isso. Então, esse aqui é o gabinete, galera. O gabinete aqui tá perfeito. Eu acho que tá muito bom esse gabinete, né? E, caraca! Que fonte! Caraca! Eu não tinha visto essa fonte, não. A fonte é preta. A fonte é preta, sabe que é boa, né? A fonte preta é boa. Na minha época era assim. Olha, você cara, que a fonte do computador é preta, né? Então é boa. Entendeu? Aí, ó. Aqui, ó. Quatro entradas USB, tá com espelhozinho, tem um colherzinho aqui. Do outro lado não tem nada pra mostrar. E tem... Caraca, olha aqui o diferença rapidinho. Ó, as especificações tem aqui. E tem do outro lado também, ó. Incrível, cara. É de gostar, de gastar dinheiro mesmo, né? Beleza? Agora o Xanon, galera, ele vai abrir aqui rapidão. E vamos ver. Vou mostrar pra vocês aqui o computador esse que comprou por R$10. Então, galera, viramos ele aqui. Já tiramos já os parafusos. Agora eu vou mostrar pra vocês o computador. O que que dá pra comprar por R$10? Dá pra comprar um computador. Agora, se tá funcionando? Tá funcionando? Tem que ver, né? Tá funcionando? Não sei. Tá funcionando? Não sei. Vamos ver primeiro o que se trata desse computador. Eu tô curioso pra saber qual é a fonte desse computador. Ó, tchan, tchan, tchan. Ó, vi um cabo IDE, uma entrada branca ali. E vi um cabo da fonte. Cabo da... Só a fonte... Será que... Fonte Corsair, mané? Caraca, é, mané? Só que não. Pô, se for só a fonte já... Fonte Corsair, não pensei antigo. É, não sei maluco, né? Ih, que isso aí, moleque. Olha isso aí, galera. Olha isso aí. Fontezinha. Primeira coisa, ó. Só na fonte já... Stocks, tá bom, pô? Já tá bom já. Só na fontezinha. 400, ó. Já conseguimos já tirar nosso perjuí. Se tiver bom, né? Processadorzão. Aquele processador Intel antigo aí, ó. Que você tem duas presilhinhas aqui, ó. Que você faz assim, ele tira. O CULHER, Alexandre. Ah, o CULHER. Olha o CULHER. De quem é? Só podia ser quem? Infiltração. E aí? O símbolo do... Coé! Então, a placa-mãe DDR400, HD IDE, meu antigo, né? HD IDE é extremamente antigo. O leitor também não dá mais? De... É, leitor, né? É gravador. IDE também. Deixa eu deitar aqui. Vamos ver essa placa-mãe. Essa placa-mãe aqui, DDR400. A memória. É quantos gigas? Cadê o CULHER? Tirar a memória aí pra dar uma bizoiada. A placa tá meio solta. Preparou? A placa tá meio solta. Olha, galera. Olha aí. Cable... Organização... Cable... Como é que é? Magnet. Cable Magnet. Não existia nessa época, ó. Vocês veem que aqui, ó. O fio podia bater no processador na hélice da CULHER aqui, estragar. A MarkVision 1GB. Aí, ó. Fez upgrade de memória. Já não tá mais que 512. Do 256. Aí, ó. 1GB da MarkVision DDR400. Tá? A memória já é antiga. Que bozinha, né? Até que ele tá olhando assim, galera. Ele tá bem limpo. Não tá sujo. Quer ver se a bateria tá com carga? Bota a língua aí. Vou botar a língua na bateria pra ver se tá certo. Será que tá com carga? Antigamente não existia, né? Como a gente tá falando com a organização dos cabos. Então... AGP, né? É. Aqui, ó. Placa de vídeo, galera. AGP. Aqui, os capacitores tá com as manjinhas. Acho que é marcação. Então, ou seja, esse computador aqui é só pra emulador mesmo. E emulador. E emulador. Botar 2GB de RAM. Botar 2GB de RAM. Botar um processadorzinho melhor. Dá até botar um emulador. Agora, vamos ver se essa máquina... Já ligou. A gente andou conectou o cabo de força. Só força. Já ligou. Ó. Ih, já deu vídeo. Vê BIP. Filho, BIP. BIP. BIPo tá funcionando. Como a gente sempre fala aqui pra vocês. Pegou um computador antigo desse? A probabilidade... Olha a palavra difícil que eu tô falando. Probabilidade de tá funcionando é muito grande. Ó, já deu. Deve tá até com o sistema. Apertar F1. O Celeron tá certo? Tá. Porque o Celeron é o mesmo, é o mesmo, tá? É o Celeron. É realmente o Celeron. Então é muito comum a gente pegar máquinas, pessoal, funcionando. Dessa antiguidade. Onde é que é um dinossauro vivo, galera? Olha aí, um dinossauro vivo, tá? Uma maquininha. Eu, sinceramente, eu sinto falta das placas. Antigamente tinham qualidade, né? As placas não davam um defeito tão fácil assim. Mas, infelizmente, né? Infelizmente, hoje em dia, a gente não pega a placa, né? Com essa qualidade aí. Esse padrão aí, que elas eram fabricadas antigamente, né? Então o Xandão ligou e vamos ver se tá com o sistema. Tá ligando, funcionando perfeitamente. Pagamos 10zão. Ai, Giovanni e Xandão, por que vocês compraram isso? É muito antigo. Ih, do governo, hein? Governo federal. Por que vocês compraram isso? Lixo? Compraram lixo? Primeiramente, a placa. A placa é verde, né? Não. Ué, é isso aqui mesmo? Não, nem isso que eu tô vendo. Ah, não, tá. É 85 graus, meu filho. Aí, chute. Ah, não, para de ligar. Se for o tempo de 53, né? Ah, 53 graus por um certo, né? Celeron kit, hein? Celeron kit. Galera, pra antiguidade, ó, esse colherzinho, ó. Ah, ele tá em 2.400 RPM, né? E, ó, deve estar na parte térmica, deve estar zerada. Até que tá legal, tá legal, tá legal. Tá legal, né? Então, computador antigo, pessoal. Computador bem antigo aí, branco. E o gabinete, cara, tá muito perfeito, cara. Olha que pintura. 2003, a bateria já foi belelhão. O HD Itachi. Ah, ele conheceu. System, bota aqui System Information. Só pra gente dar uma olhadinha aí. Aí, ó. Total de demora. É, isso mesmo. Vamos ver se tá com sistema? Vamos ligar aí? Se tiver com sistema, depois de 5 horas, conseguimos iniciar o sistema. Está funcionando perfeitamente. Está com alguns programas aí úteis. Isso aqui é jogo? Não, né? Navegador. Vamos ver a ficha técnica. Tá com o Windows XP, só não sei qual XP é. O incrível, galera. Tá funcionando, cara. Tá funcionando tudo. Pra baixo, o Cleaner. Tudo. Funcionando tudo. Caraca, o cara usava Chrome, hein? O cara é guerreiro, hein? O Netflix Explorer. Olha aqui o... O MSR, né? Isso aí, ó. Quem lembra disso aí? MSN, galera. MSN, Nero. Photoscape. Photoscape, ó. Cara, Cclean, galera. Muito programa. Experimenta. Estamos sem mouse aqui. Eu dei o comando aqui, mas não foi, né? Mas está aí uma máquina. Nodizinho. Funcionando. Dá pra gente fazer uma máquina pra jogos aí, né? Na verdade, fazendo merda. Vai ficar parado aqui. A gente não vai fazer nada. Essa é verdade. Comecei assim, galera. Estava assim, ó. Comecei assim. Mas aí, está aí a máquina funcionando 10 reais. Hoje eu estou no padrão, já. A gente está no padrão, como? Só 7. Entendeu? Mas no começo, pessoal, a gente começou... Isso aqui é história. Começamos com o computador assim, tá? Bem fraquinho. Bem fraquinho. Fomos evoluindo, evoluindo, evoluindo. Infelizmente, isso aqui, pro dia de hoje, não dá pra fazer muita coisa. Porque se trata de um DDR400. O processador já é limitado. Vai ficar extremamente lento. Então, pra tarefas simples aí, acho que não dá também, não. É muito lento, né? Novo hardware encontrado. Aí, eu estava reconhecendo o nosso mouse. O famoso, você pode ter sido vítima de um software... Malicioso, sei lá. Não, software pirata, galera. Falando que o Windows é pirata, né? O cara nativou. Olha o MSN aberto aí, galera. Quem é da antiga aí, tá ligado, né? Tá ligado aí no MSN, várias mensagens. Você acha que funciona ainda? Sei lá. Acho que não funciona não, né? Beleza? Então, galera, isso aqui foi o computador que o Xandão comprou por 10 reais. Funcionando perfeitamente. 10 de grato, a sereia do bolo foi a fonte. Foi a fonte. Então, só pela fonte já valeu. O resto... Pode fazer alguma coisa de emulador, alguma coisa. É bem provável que a gente vai ficar aí no armário pra tirar peça. Então, a gente pode vender essa placa aí, né? Conseguir cinquentão. Hã? Cinquentão. Juntando as outras 20 placas verdes ali pra vender no ferro velho, tá? Deixa aí pra virar sucata. Vai virar sucata, galera. Infelizmente, não tem interesse nessa placa. Mas o gabinete, a gente pode fazer uma parada maneira nesse gabinete. Beleza? Deixa o like quem tem. E se você tem, tá usando e é guerreiro, tá assistindo nossos vídeos aí quadriculando, deixa o like aí também. Deixa o like aí também. E quem não tem também, deixa o like. Deixa o like aí. Pega o celular da mãe, da irmã, da tia. Meta agora, galera, 200 mil inscritos até o final do ano. Ai, Giovanni Chardão. E o PC do Ação? Vai ter PC do Ação? Claro que vai, galera. Estamos esperando essa crise passar aí pra chegar coisas novas. Tá ligado, né? Tá na correria. Tá na correria, galera. Então, deixa melhorando tudo aí. A gente já vai agilizar a providência a isso, tá? E obrigado por vocês aí por assistir esse vídeo nesses tempos difíceis que a gente tá tendo aí. Principalmente aqui na loja, tá? E eu peço que vocês deixem o like, galera. Assiste o vídeo todo que é pra ajudar nós aí, que tá osso. Tá assim, galera. Então, até o próximo vídeo. Valeu!